Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui novamente com vocês para ensinar duas receitinhas novas que utilizam a nova fruta, né? Quem já completou a missão da Simba? Missão do Simba já pode ter essa nova árvore e ela produz essa planta, essa fruta que chama Dream Light Fruit. Ela parece uma pitaia e com ela surgiram duas novas receitas que ela está ensinando aqui para vocês, tá bom? Bom, estamos aqui na minha cozinha, junto com a Elsa, e eu vou ensinar para vocês essas duas receitinhas aí, tá bom? Bom, a primeira nós vamos precisar do Slush Ice, Leite, e a Dream Light Fruit. Vamos lá? Olha que bonitinho! Sorvete Dream Ice Cream. Vamos para a próxima receita. Bom, gente, estou verificando aqui os meus itens que vai precisar para fazer essa outra receitinha, e acabou meus Slush Ice, que é como se fosse uma raspadinha de gelo, né? Então, vamos lá comigo, lá no Ratatouille, comprar mais um pouquinho desse ingrediente. Caindo uma chuva aqui hoje, né? Eu já aproveito e vejo se está faltando mais algum ingrediente também para completar essa receita. E aí vai se deixar esse, esse, essa raspadinha aqui. Vou comprar um pouquinho mais já para deixar garantido, né? Para não acontecer isso aí de novo. Agora vamos lá, vamos voltar para casa. E aí Repara a bagunça, tá pessoal, da pequena quantidade de gelo, de blocos de gelo aqui no meu terreno. Já já vou dar uma limpada. Bom, agora sim, vamos fazer a segunda receita. Que é Dream Fizz, que se chama Dream Fizz. Nela nós vamos precisar, novamente, da Dream Light Fruit. Um Slush Ice. Uma cana de açúcar. E um trigo. Vamos lá. Prontinho, aí está feito o nosso Dream Fizz. Parece ser uma bebida muito gostosa, refrescante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas duas receitinhas novas que vieram junto com essa nova fruta que foi adicionada no jogo, tá bom? Se você curtiu, deixa seu joinha aí. Se tiver alguma sugestão de receita que você queira aprender, escreva aí nos comentários que a gente vai estar pesquisando aí pra vocês, tá bom? Então, é isso. Tenham todos um ótimo dia. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.